Bem, nesta sexta cúpula foram discutidos vários temas como a gente disse agora há pouco e também foi emitido um documento chamado Carta de Fortaleza com as posições dos cinco países do grupo a respeito de temas internacionais. Vamos ver na reportagem. A importância histórica da sexta cúpula dos BRICS é comprovada pelos acordos que foram assinados. Assim, a presidenta Dilma Rousseff definiu o encontro dos governantes de Rússia, Índia, China e África do Sul. Foram quatro acordos, entre eles os que criam o arranjo contingente de reserva dos BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento. O banco vai ter um capital inicial de 50 bilhões de dólares, que pode chegar a ser o dobro desse valor. O banco vai financiar projetos de infraestrutura, como ampliação, reforma e construção de portos, aeroportos e ferrovias em países do grupo e em outras nações em desenvolvimento. O fundo vai socorrer países do BRICS que tenham dificuldades financeiras. O capital inicial vai ser 100 bilhões de dólares. O crescimento recente dos países BRICS supera folgadamente o crescimento da economia mundial. Nossa atuação não é apenas uma manifestação do que somos hoje. Ela representa, sobretudo, o que queremos ser no futuro próximo e no longo prazo. Nosso ativismo não deve ser confundido, no entanto, com o exercício de poder hegemônico ou o desejo de dominação. Tampouco deve ser visto como uma opção estratégica, contrária ao interesse de outros países. A força do nosso projeto é o seu potencial positivo de transformação do sistema internacional, que queremos sempre mais justo e igualitário. O presidente da África do Sul disse que a cúpula foi um momento extraordinário e histórico, em que se viu pela primeira vez, desde o fim da Segunda Guerra, a criação de uma nova iniciativa financeira. Os acordos que foram assinados hoje marcam os nossos laços fortalecidos de cooperação nos domínios econômico e financeiro, que produzirão resultados tangíveis e impactos importantes nas vidas dos nossos povos. O primeiro-ministro da Índia disse que os BRICS têm a oportunidade de conceber o futuro dos países do grupo e do mundo. Esse banco dará apoio a outras nações em vias de desenvolvimento. Ele estará enraizado nas esperanças também dos diferentes países em vias de desenvolvimento. E o presidente da China disse que é necessário manter a abertura para fazer pleno uso dos pontos fortes dos países do grupo. Na verdade, isso invoca o espírito da cooperação e de parceria, algo que é o único no nosso país. Nós precisamos manter o espírito da abertura para fazer pleno uso dos nossos respectivos pontos fortes comparativos, inclusive a cooperação econômica no sentido de promover o mercado global mais amplo e promover e melhorar a cadeia de valor e trabalhar voltados para uma melhor economia em nível mundial. Bem, aqui em Fortaleza, a cúpula do BRICS conclui hoje as atividades. Os cinco líderes continuam as reuniões de trabalho amanhã aí em Brasília, quando se reúnem com presidentes, com líderes, com governantes de países sul-americanos. A próxima cúpula do BRICS, já marcada, vai ser em julho de 2015 na Rússia. Renata.